Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, Divina Vontade, Reina da minha vontade. Divina Vontade, eu dou a minha vontade própria, para me unir a Maria que possui todos os méritos e os frutos da Divina Vontade. Vinde nesta ação que agora estou a fazer e em todas as outras que irei realizar ao longo deste dia. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a Vossa Amaríssima Esposa e Nossa Mãe. Divina Mamãe, não me deixe nunca só, para que o domínio da Sua presença possa esmagar a minha vontade. Fazendo-me reinar para sempre, na vontade de Deus. Ó minha vida e meu tudo, que os Teus passos orientem os meus. E enquanto piso a terra, faz com que os meus pensamentos estejam no céu. Amém. Olá, minhas irmãs e meus irmãos em Cristo. Hoje venho partilhar com vocês. Venho refletir, partilhar, fazer a partilha do texto de hoje, do livro do seu. Do volume 4, trecho 55, de 6 de fevereiro de 1901. Onde Jesus fala sobre a sua perfeita complacência. Então, aqui neste trecho, Jesus diz a Luísa que quando ele se encontra dentro da alma, isto para ele torna-se uma grande satisfação. Torna-se uma grande satisfação. O título deste texto é A perfeita complacência de Jesus é ao encontrar-se a si mesmo na alma. Quando Jesus se encontra a si mesmo numa alma, é uma perfeita satisfação para ele. E então, ele dirigindo-se a Luísa, ele chegou a dizer Minha filha, quando a minha graça se encontra em posse de muitas pessoas, festeja mais. Jesus fica contente, Jesus festeja. Quando eu consigo encontrar em muitas pessoas, a sua graça, né? Então, Jesus fica alegre. Jesus fica muito satisfeito com isso. E ele fala também que ele dá, assim, o exemplo de uma rainha e as suas donzelas. Quando uma rainha tem as suas donzelas, e essas donzelas cumprem com as suas ordens, fazem aquilo que que a rainha quer, estão sempre atentas, estão sempre em volta dela, para não deixar afetar nada, para que a rainha esteja satisfeita com com aquilo que vai ordenando para elas, não é? Se elas ficarem sempre próximas da rainha, estando sempre atentas ao seu pedido, fazendo sempre aquilo que a rainha pede, então é uma grande satisfação quer para a rainha e quer para as suas donzelas, não é? Para a rainha, porque as donzelas estão a fazer o que ela quer, estão a executar as suas ordens e o estão a deixar alegre. E por sua vez, as donzelas também ficam contentes, porque primeiro, estão a fazer o que a rainha quer, segundo, porque estão a agradar a sua rainha, e terceiro, porque estão alegres, porque também a rainha está alegre com elas, não é? Porque elas estão a fazer tudo bem. Então, é uma alegria de ambas as partes e diante dessa alegria, não pode haver nada mais do que este festejo, não é? E então, Jesus quer também isso para, em relação assim a nós, não é? Ele quer que compramos as suas ordens, que fazemos a sua vontade, para que possa então haver essa alegria mútua. E principalmente, quando ele encontra na alma, a si mesmo, ele fica muito satisfeito, não é? E ele fala também assim para a alma, fixa o olho em mim e olha para mim, e ficarás tão apegada a mim, que tudo que é material morrerá para ti. E tu deves tanto fixar-te em mim, que tudo, tudo, tudo me atrai, tudo me atrai em ti. Ou seja, deixa eu ler como realmente está escrito. Você fixa, você fica fixada, não é? Ou fixa em mim, fica fixada em mim e olha para mim, e ficarás tão apegada a mim, que tudo que é material morrerá para ti. E tanto deves fixar-te em mim, até que tudo me atraia em ti. Então, Jesus quer, falando para Luísa, queria que ela ficasse com um olhar todo fixo em Jesus e que ficava, não é? E que deveria ficar apegada completamente a Jesus, não tirar os olhos de Jesus. E Jesus dizia que ela procedendo assim, tudo que é material, tudo que é carnal, digamos assim, todos os outros interesses, não é? Tudo aquilo que rouba também a atenção de Luísa, poderia morrer para ela, não é? Deixava de existir. Por quê? Porque ela está com os olhos fixos em Jesus e que ela quer olhar somente a Jesus, estar atenta somente a Jesus. E é isso que, no fundo, também Jesus espera de todos os seus filhos, não é? Que façam a sua vontade, que estejam mais fixos em Jesus, não é? do que nas coisas que nos atraem para o mundo. Estando fixos com o olhar em Jesus, todas as coisas serão secundárias, porque em primeiro lugar estará sempre Jesus, porque Ele tem tudo de melhor para nos oferecer, não é? Então Ele quer que isso aconteça para que tudo em nós possa atraí-lo, com o nosso olhar, com a nossa firmeza em Jesus, com aquela atenção toda para Ele, colocando-o sempre em primeiro lugar. Então, tudo em nós vai atrair Jesus, porque Ele verá que estamos realmente, não é? Atraídos também e fixos nele, e isso o agrada. E quando Ele consegue ver tudo isso em nós, a satisfação dEle é perfeita. É perfeita porque Ele encontra Ele em nós mesmos. Se Ele encontrar em nós a si mesmo, se Jesus ficar dentro de nós, não é? Que Ele olha para o nosso interior e vai ver que ali estou presente, que ali estou eu mesmo. Então é uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande para Ele. E se for ao contrário, por exemplo, que a gente, Jesus não se reveia em nós, Jesus vê que não, que ali dentro não tem espaço para Ele, que Ele não habita ali dentro, né? Que tristeza para Ele. Jesus também chegou a dizer a Luísa que se Ele encontrar nela todo o seu agrado, toda a sua satisfação, não é? se encontrar isso dentro do coração dela. Então, Ele não vai ficar triste, não é? Com com as outras criaturas, com as demais criaturas, não é? O que as outras criaturas fizerem de mal, coisas que não o agradam, não vai o afetar tanto, não vai desagradar tanto. Por quê? Porque Ele encontrou todo o seu agrado na Luísa, não é? Então, Ele se alegra por isso. E Ele fala também aqui assim, minha filha, quando a minha graça se encontra em posse de muitas pessoas, festeja mais. Então, Ele vem manifestar isso mesmo, né? O seu agrado. Ele fica, festeja e se alega quando encontra a sua graça, não é? Dentro de muitas pessoas, na posse de muitas pessoas, não é? No caso da Luísa, sim, mas se Ele encontrasse, falava com a Luísa, se Ele encontrasse isso em muitas outras pessoas, então era assim uma maior festa, não é? E quando Ele consegue encontrar essas coisas boas dentro de uma pessoa, então todo o resto que outras criaturas fizerem de menos bom, não desagradam tanto, porque Ele sabe que tem, não é? Tem almas preparadas e prontas e que Jesus pode entrar sem problema e se alegrar dentro daquela alma, porque encontra naquela alma a sua satisfação, encontra naquela alma a Ele próprio, então isso é uma grande alegria, Ele poder encontrar isso em mais pessoas. E aqui no final, a Luísa diz assim, enquanto Ele dizia tudo isso, internou dentro de mim e se comprasia e se alegrava, não é? Depois de ter falado tudo isso com a Luísa, Ele entrou, não é? no íntimo de Luísa e lá se alegrava, porque encontrou dentro do coração de Luísa tudo aquilo que Ele precisava encontrar, tudo aquilo que Ele alegrava, que Ele dava satisfação, não é? Aquela perfeita complacência, perfeita alegria, perfeita satisfação. Que o Senhor possa também encontrar isso em cada um de nós e poder se alegrar e poder festejar. Amém? Fia-te, Jesus, eu confio em ti.